Eu sou um género da lâmpada, a lâmpada sou um género, a lâmpada sou mulher da lâmpada. Género! O abu! Oh, claro! Um macaquinho só eu estou através. Obrigado, género. Ele agradeceu, temos progresso. E só pela sua atitude anual não vou contar isto como um desejo. Claro que não. Oh vá, não mudas mesmo. Devias dizer obrigado, thank you ou merci. Ai, este rapaz é tempo de perder. Oh vá, criatura, eu sei que lá as coisas com a tua princesa não correram como esperar. Mas segue com a cena. Para ti é fácil falar. Se calhar nunca estiveste na minha situação. Ou amaste alguém, ou tiveste amigos, ou uma vida, ou uma família. Agora magoaste mal. Acho que eu sempre devia agarrar aquela coisa. Acho que não tinha mais nada para fazer. Acho que não tinha mais nada para fazer. Acho que não tinha mais nada para fazer. É. 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 É.